eu queria mostrar pra vocês aqui o que está acontecendo com essa planta é uma catleia violacea semi alba eu comprei lá no empora dos orquídeas 262 ok e aí o que acontece ela está com rimitsu o adubo rimitsu vocês podem observar aqui que ela está com quatro frentes uma aqui outra aqui e mais duas aqui embaixo uma planta jovem mas ela teve bastante energia para poder iniciar a brotação com quatro frentes vou mostrar de novo pra vocês aqui ó tem uma duas que tem perfil 34 um resultado de fantástico com o uso de remitsu e o ambiente que eu tenho aqui em casa né